Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Erivana Menezes, consultora de beleza natura e representante Avon e hoje eu venho para mais um vídeo de abertura de caixa da Avon agora essa é a primeira minha abertura, é o pedidinho expresso da campanha 5 já vou pedindo, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like se gosta desse tipo de vídeo, ativa o sininho das notificações pessoal, eu já abri aí para tirar as revistinhas, a revista já está no meu canal já tem acho que um tempinho, quando eu for jogar esse vídeo já vai ter tido um tempinho se você não viu ainda, corre lá para ver então aqui, vou mostrar o visual da caixa, ainda não tirei nada olha aí, só tirei um renew que antes a gente veio aqui e já entreguei para ela gente, eu achei o precinho bacana, achei muito lindo, sabe? aí eu falei, falei para a mozã, mozã, vou comprar, gente porque a da mamãe bebê, eu achava, gente, vou ser sincera, a da mamãe bebê eu achava mais bonita naquele outro formato, sabe? que era o verdinho com o branquinho, eu achava lindo essa assim, não achei tão bonito, mas essa aqui da Baby Care, gente, que cores lindas, né? e eu acho que ela é térmica também, eu só não vou abrir porque na verdade eu comprei ela com a intenção de vender ela é assim, que você mostrou para mim mostrei, né, mozã, é que eu sou esquecida, gente ela tem alcinha, dá para ver que tem alça, gente, coisa mais linda isso aqui, ó parece uma mochilinha parece uma mochilinha, exatamente, então eu comprei, estava lá no otilete pedi clareador, que estava no precinho razoável, esse aqui é sempre bom ter em casa, né, o Care e pedi o hidratante mate, 24 horas pedi dois de cada, então aqui tem mais um do mate estava no preço, não vou dizer bom, mas estava razoável os bolzinhos da Princesa Sofia, gente, coisa linda, né? olha só muito linda aqui, ó, eu já tenho copinho tenho vários copinhos porque eu peguei num preço melhor então eu peguei, acho que um, dois, três, quatro, cinco pelo menos cinco eu tento vender aqui o conjuntinho não dá para ver a marca aqui é, não, Indústria do Vale acho que é Indústria do Vale, então parece ser bom, viu, gente? e além, e além do mais, eu achei muito bonito aqui, o que que é? a, uma escova da Frozen essa escova, gente, também não está na revista ela está no otilete, tá? lá, você abre, está na sua área lá eu acho que ainda tem, espero que não acabe eu peguei porque a minha, minha irmã estava querendo uma dessa não estava achando, né? aí, por incrível que pareça, ela falou dois dias depois o que que aparece é a escova, hein? enfim, eu falei, nossa, você é sortudo, hein, irmã? esse aqui, gente, isso aqui é de Mozão do meu coração agora Mozão gosta, né? agora ele vai falar, né? estava na promoção estava também lá no otilete bem baratinho saiu um precinho razoável aqui para Mozão por que Mozão comprou? porque Mozão já está acabando aqui, gente, ó está vendo a dele? está, está por aqui está quase acabando qual as suas percepções, Mozão? ah, você não quer experimentar colocar um pouquinho na sua pele? eu acho ele muito gostoso não, ele é gostoso, sim agradável, né? nossa, bem cheiroso, gente muito bom mesmo Mozão só não gosta do bocicadão exatamente, gente porque tem alguns perfumes da Avon que tem um borrifador bem bacana esse aí, infelizmente, não é grande coisa mas é só tomar cuidado para ele não ficar girando e poder usar pode usar tranquilo que vai mas o cheiro desse perfume é muito gostoso e um detalhe ele voltou agora, né? por um tempo e não mudou nada não, né? Mozão, acho que nem a embalagem não, a Avon não muda a fragrância dos perfumes dela não muda tá aí, Mozão continua o mesmo mito gente, o mito é muito conhecido muita gente gosta e Mozão é um deles esse é bem agradável mesmo é um perfume que não incomoda ninguém de fato muito bom mesmo Mozão Mozão cheirosão é Mozão pois é, até a minha sala de trabalho fica cheirosa pois é olha o pior, gente o pior de tudo é que eu nem posso visitar o Mozão no serviço dele quem sabe um dia a pronta com tanto cheiro não, viu? criaturinha a sorte é que eu sei que ele me ama, né Mozão? é verdade bafo caso gente, a revista que já tá aí né, cosméticos da campanha gente, a campanha 7 de 2022 meu Deus então pois é, com ela na capa eu vi até um um comentário hoje no seu vídeo da revista de alguém falando muito bacana a revista mas diz que já tá enjoado de ver a Juliette na capa mas faz parte, né gente? gente, eu acho que a Avon tá aproveitando o momento provavelmente pagou caro por ela, né? pois é pra ter ela então tá aproveitando eu acho que eu vi a Caroline também falou que podia pôr perfume em vez de coisa de maquiagem mas enfim acho que ele tá aproveitando o momento que pagou pra ter ela, né? então vamos a ela mas gente uma coisa me chamou a atenção que perfeição nesse olho dela olha só que maquiagem mais perfeita não só no olho nem em tudo porque quem assistiu acompanhou o Big Brother sabe que que tem imperfeições né? é difícil alguém falar eu não tenho nada nenhuma imperfeição no rosto tem mas olha essa maquiagem aqui da Juliette tá perfeita perfeitíssima gente então é vamos ver, né? se vai vir mais novidades o que que vem é revista Moda e Casa da Sete já mostrei também pra vocês tá aí tá aqui mais uma vem duas de grátis né? e eu peço também pedi mais aqui da campanha seis cosmético e Moda Casa esse aqui gente tava no Outlet tava acho que até no preço razoável eu pedi pra ter também estoque né? pra montar um kit aí de repente fica até legal com uma mãe bebê olha só que legal né? é da Condor tá? então não é ruim então vem a escovinha e o pentinho a gente pode montar aí ou só com produtos avon a gente pode misturar aí com Natura fica aí a dica pra vocês e aqui de quem será? pelo tamanho da caixa olha é grande gente eita nós eu não abri ainda será que é bonito? será que veio no tamanho certo acho que veio né? caixa grande aqui gente vou mostrar aqui pra vocês um tênis pra a Mozão o Mozão pediu com as forças nessa revista aqui tamanho 42 ah é verdade aqui Mozão você ainda não viu né? tá vendo agora pois é bonito hein? ele é tecido Mozão não mas tá bom Olímpicos é muito confortável a gente tem que fazer caminhada todo dia né? gente ele é super leve super leve mesmo também tava lá na promoção no Otilete por que que Mozão comprou? além de não ter o solado branco porque muitos tênis estavam indo com essa parte aqui branca desculpa gente minha garganta seca de novo é e tava com um precinho bom além de não não vim né vinha o solado preto que é melhor sim é um preço muito bom esse preço que eu paguei nele nas lojas físicas a gente até consegue comprar um tênis mas aí vai ser uma qualidade inferior exatamente aí não é olímpicos então então eu prefiro comprar com você e já justamente era o último só tinha o meu número é só tinha tamanho de 41 42 é 42 gente é super quando vocês forem passar pedido a vão reserva aí um tempinho pra vocês olharem todas as promoções outletes só na internet lá dentro do próprio site né vocês dão uma olhada pra ver se tem alguma coisa aí que interessa né às vezes não interessa pra você interessa pro seu marido seu marido tá precisando do seu filho e de repente pode ser que esteja num preço bom como foi o caso do tênis de mozão né mozão geralmente é um pouco costuma ser um pouco caro na avó mas nesse caso nesse caso tava num precinho bem bom tava menos da metade do preço é tava menos da metade aí mozão comprou e tava né como ele falou em loja física não acho um olímpicos mais por esse preço gente veio 10 desse aqui tá é daquelas amostrinhas de 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 coisa aqui ó podia ter um abacaxi com coco de perfume os dois você pediu mozão e jaboticaba não lembro se você pediu enfim pediu então de um lado é abacaxi com coco do outro é o cheirinho da jaboticaba veio 10 tá não quer mozão legal ah legal legal então agora aqui a segunda caixa também já tá aberta que tu tava procurando aí as revistinhas vai fazer a corrente antes ah mozão tá me lembrando aqui boa mozão corrente do bem indicando canais juntas e unidas somos mais fortes bora lá gente continuar né com essa corrente maravilhosa né muita gente aí abraçando aí a corrente muita gente ajudando então vamos ajudar aí hoje eu vou pedir pra vocês estarem ajudando a minha amiga Neide Fonseca Neide Fonseca tá começando agora ela tem poucos inscritos então bora ajudar aí Neide Fonseca consultora de beleza natura vamos ajudar ela aí a marquinha de 100 inscritos pessoal bora lá então depois do vídeo vai lá no canal da amiga Neide Fonseca rumo aos 100 inscritos e a outra que eu vou estar pedindo pra vocês estarem indo né pra corrente continuar é a amiga Carolina Antonielli a Carolina gente boa pra caramba tá sempre por aqui e ela vende avon natura faz abertura de caixa ela graças né a Deus e a vocês aí muitas ajudaram aí a Carol é alcançar a marca dos 100 inscritos mas ela vamos lá ajudar a Carolina rumo aos 200 bora lá gente Carolina Antonielli rumo aos 200 inscritos já vou deixar aí o link dela fixado nos comentários da Carolina e da Neide Fonseca tá então vou pedir pra vocês estarem indo comenta fala que veio pela Elivane a corrente do bem e deixa o seu like lá no canal das meninas sininho ativado enfim gente bora lá vamos não vamos deixar a corrente morrer vamos continuar aí com esse projeto maravilhoso beleza pessoal afinal de contas juntas e unidas somos mais fortes então aqui o bisu da caixa pra vocês o kit 3 potes é bonito gente esse kit 3 potes então ele vem aqui deixa eu ver ah tá com durex dá pra tirar aqui vem o rosa mais escuro rosa mais claro e depois o rosa né 3 tons de rosa olha só que lindo e é bonito no meu o meu que eu comprei que eu comprei antes veio só vermelho inclusive hoje eu fiz salada de frutas e coloquei aqui é eu achei bacana tava pensando nisso mesmo é mozão fazer a salada deixa aí porque daí isso põe na geladeira e depois come de novo não e o bom que eu achei mozão é que a tampa é transparente então você já viu de longe lembra que você olhou na geladeira e viu que tinha uma coisa diferente lá você até perguntou é pra colocar leite condensado é eu pensei que na primeira pensei que fosse salada de salgada depois que ele era salada de fruta então mozão já queria não mozão pode emagrecer é tentação né gente é fácil não né gente esse aqui gente também é de mozão do meu coração jabuticaba e você pediu fazer também mozão pedindo então por quê porque pedindo quatro sai mais barato ah é verdade pode cheirar nossa gente eu falei nossa esse jabuticaba é muito cheiroso cara nossa tem grande chance também de algum cliente seu acabar pedindo né nossa deu até vontade de comprar pra mim adorei esse jabuticaba se eu abrir você usa comigo acho que eu vou usar com você mesmo mas não alfazema é alfazema né não conta muito o cheiro ah mas o pessoal gosta hein sim sim o pessoal gosta agora o de coco e abacaxi bora sentir nossa até ornou o cheiro é mais fraquinho é mas você vai sentir bastante o cheirinho o coco lá no fundinho você vai sentir um cheirinho de coco pode ser mas o que eu gostei mais foi jabuticaba adorei nossa muito bom muito bom mesmo e é 300ml é gente então se a gente pode reaproveitar o frasco do do Ecos é justamente dá dois frascos daqueles porque esse aqui é de dedinho né a gente não gosta muito do de dedinho mas coloca nas embalagens da Natura fica ótimo principalmente aqueles da Ecos e mozão do meu coração também pediu continuando aqui cristal qual que é esse aqui a mão cristal é Sandero Fresh você vê Sandero Fresh mozão colecionou aqui colecionando vender no mercado livre depois vai vender na Shopee mozão não vou nem abrir deve ser bom pode abrir força um pouquinho vai sair de linha já saiu de linha e estava lá e mozão falou quer saber vou pegar é não é ruim não é é nostálgico é para quem já usou vai causar aquela nostalgia quem sabe gente eu estou pensando se eu tiver tempo futuramente eu abro a minha lojinha na Shopee hoje não hoje eu não dou conta mas quem sabe aí no futuro né aí tem mais um desse aí aqui água micelar calma aí mozão tá chegando esse aqui ah esse aqui peraí é brinde da Fipe com certeza que eu não pedi mas vamos mostrar aqui mais um aqui de mozão é o Mascsoft agora tem sete dessa coleção gente do céu mozão pra que que tu quer tanto perfume aqui a toninha 500 reais leva hein gente eita o conjunto todo aí lascou quem sabe daqui a cinco anos né mozão você não consegue esse valor gente esse aqui estava num precinho bom no outlet mas eu só pedi um né porque a gente às vezes tem que segurar mesmo umas pontas mas estava num precinho mara e eu lembrei que eu tenho um copinho do dinossauro aí dá pra fazer conjuntinho infantil ah esse aqui é de mozão do meu coração né mozão eita nós dale dale esse aí é o que eu ainda não usei é o único foto da coleção né mozão é o único que eu não usei agora na coleção fechado tem o o cegno clássico agora tem esse success e no na campanha sete eu vou pedir que vai vir na promoção o visionário de novo eita nós vamos porque eu devorei ele esse ano porque fez muito frio e aquele cheirinho de caputino dele é muito bom nossa e lembrando aí né gente que o cegno não é desodorante colônia é de parfum então ele é mais concentrado enfim é pra usar nos dias mais frescos nos dias mais frescos tal então isso aqui mais um aí pra coleção do mozão do meu coração e ano que vem pretendo se tiver tudo tranquilo aqui já no começo do ano que vem mozão do meu coração mostra o estoque dele quem sabe ele aparece aí pra vocês galerinha boa né mozão é vamos mostrar em partes é isso aí vamos vamos é kitzinho de três mini potes foram dois só que aqui já descoizou ó bem rasado descoizou rasgou então tá aqui gente aí tá bem né pelo menos esse é pra mim que é alguma de cliente pedir pra mim pra mozão pôr as castanhinhas dele né mozão suas coisinhas sovinha pra levar no serviço isso pensei nisso tá vendo mozão como eu penso em você e tem a tampinha pois é minha criaturinha aqui ó tá vendo aí dá pra levar suas porçãozinhas aqui levar fruta que o nutricionista passou pois é o nutricionista passou aí uma dietinha pra ele tem que levar pouco então eu achei esses potinhos perfeitos eu gosto disso prender mozão né bonitinho mas se eu tô indo eu tô voltando né mozão mais um mozão meu deus foi lotos mais um aqua vibe se comprasse quatro não gosto muito desse cheiro não mas deixa aí é eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto não sei ele lembra até o alfazém eu não sei mas eu me apaixonei pelo jabuticaba então esse aqui é de mozão gente esse aqui tava com preço bom né mas ah não vai tá com preço bom ainda né eu já pedi duas porque de repente dá também pra montar aqui olha só e essa escova eu nunca usei mas as pessoas falam que ela é ótima é ótima mesmo então já pedi duas mais um uniformizador vizinho esmalte amoremil eita veio dois amoremil mas não foi dois amoremil que eu pedi ah não foi dois sim ou não não sei ah não tá aqui esse aqui é o rosa choquei ixi eu acho que eu pedi errado hein cadê o saquinho de produtos frágeis não veio né eu abri três os moldes pediam esse saquinho né pois é olha aqui gente mais um então não pedi duas pedi três e resgate do MMA então pedi mais eu não sabia que eu já tinha pedido um esfregão mas pedi mais dois você tá parecendo um rapaz lá que fica orientando os aviões a fazer manobra nossa pior né ele fica assim MMA então gente pedi mais dois como eu já mostrei pra vocês no outro vídeo tá aqui ó pedi um pra mim então já fiquei com um pra mim talvez seja bom até pra limpar a tv viu mozão tô pensando quem sabe de repente né como eu já mostrei pra vocês mas a gente mostra de novo aqui dá pra tirar lavar e depois é só colocar né aqui é microfibra tecidinho bem gostoso bem macio é pra tirar o pó né é pra tirar o pózinho sei lá é então gente é é mais um benefício né o meu mundo avão mais um benefício aí que nós representantes temos né que a gente vai juntando pontos eu não lembro porque eu acho que é a partir dos três estrelas enfim mas depois vocês olham aí perguntam pra sua executiva perguntam pra sua gerente liga na vão né pergunta certinho e fiquem sempre de olho aí nos pontos do MMA mais resgate do MMA pedir mais coisinhas assim mesmo coisinhas de casa outra me dá de brinde ou até mesmo pra montar kits de novo porta migalhas pedir mais duas resposta de migalhas pra mesa é ótimo eu tenho uma que gosto muito mais MMA pedi essas pedi em três garrafas tá na intenção também de montar kit ó só acho linda essa cor gente olha só fica legal pra montar com manga rosa e água de coco fica perfeito né pra vocês que vendem natura mozão já contou do aí comigo e já falei da corrente do bem né agora acabou por último e não menos importante o brinde da PIV gente eu acho que dá pra fazer a inscrição da PIV lá pelo site mas assim que eu tiver mais tranquila depois do natal se der certo eu vou eu gravo um videozinho pra vocês mostrando como se inscreve tá então brinde da PIV hidratante águas de rosas olha que legal 200 ml então gente vai lá responde lá PIV você até terceiro usou a PIV né quem tá respondendo agora sou eu gente esses últimos tempos eu não tenho eu não tenho tempo de responder a PIV então é mozão que tá respondendo mas é como se fosse eu porque mozão sabe o que que vende né o que que eu vendo o que que vocês vendem que mozão também assiste a abertura de caixa então ele tem uma noção assim ótima de sobre os produtos que tem mais e tem menos saída às vezes ele fica com alguma coisa na dúvida ele me pergunta no comecinho ele me perguntava mais agora essa última PIV ele respondeu nem perguntou já foi quando eu vi eu falei oxe terminou ele já eu falei eita não ele tá mais rápido que eu então as coisas que eu vou querer eu já ponho lá também as coisas que ele quer ele já coloca lá então as promoções as principais promoções ele marca lá que quer e por coincidência ou não depois que a gente começou a responder essas pesquisas da PIV tem faltado bem menos produtos pelo menos pra mim não sei pra vocês enfim né é verdade então eu tenho achado importante eu tenho achado bacana aí essa pesquisa aí e é um brinde simbólico né é bom pra gente é bem simbólico pra Avon né porque né na verdade seria bom que a Avon mandasse sempre não precisasse nem responder mas enfim é um incentivo pra que a gente responda então esse aqui ficou como brinde da PIV e pessoal acabou espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo grande e até o próximo vídeo tchau tchau fiquem com Deus tchau 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 tchau